Creme para os olhos A pele sob seus olhos é muito sensível e um dos primeiros lugares a mostrar sinais de envelhecimento. Uma maneira de tratar naturalmente essa área é usar óleo de coco. Esta receita em particular adiciona os benefícios das cápsulas de vitamina E, e do óleo de rosa mosqueta para criar um creme suave que você pode usar todas as noites. Ingredientes 4 colheres de sopa de óleo de coco 4 gotas de vitamina E 3 colheres de sopa de óleo de rosa mosqueta Instruções, derreta o óleo de coco Adicione a vitamina E e o óleo de rosa mosqueta ao óleo de coco líquido e mexa até ficar combinado. Guarde o creme para os olhos em um frasco de vidro em temperatura ambiente por até 3 meses. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e, ative o sininho de notificações pra você receber as novidades em primeira mão. Mua! Mua!